Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje, nada mais atual do que nós vamos discutir. Nós vamos falar sobre as mudanças do clima e as mudanças que ocorrem na cultura agrícola, em função desta mudança que vem ocorrendo. Já vem há mais de um século, mais ou menos. Segundo, só rememorando os dados que o Instituto Agronômico de Campinas tem, que ele mostra que nos últimos 100 anos, a temperatura no estado de São Paulo, e são dados do IAC de Campinas, que aumentou 2 graus. Hoje, tem outros estudos e novas teorias sobre o clima. E para conversar comigo, encontram-se aqui nos estúdios da RTV, a pesquisadora do Centro de Pesquisa Meteorológica e Climática Aplicada à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp, a pesquisadora Andréia Koga Vicente, e a pesquisadora Priscila Pereira Couto, também do CEPAGRE Unicamp. Lembrando sempre que o CEPAGRE é uma referência quando se trata de clima, não só para a Universidade, como para o estado de São Paulo todo e para o Brasil. Bem, eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, depois desse preâmbulo que eu fiz, é o seguinte. Este verão, que termina agora, terminou em março de 2016, choveu muito, parece que choveu muito. Em inundações, São Paulo, a capital debaixo d'água, Campinas debaixo d'água. Mesmo aqui na Unicamp, em alguns estacionamentos aqui, carros ficaram completamente submersos, coisas que não se via isto há muitos anos, principalmente na capital e mesmo em Campinas, depois de todo o trabalho que fizeram com o escoamento de rios, etc. Há vários anos que não se via chuva descer. Choveu muito mais este ano com relação aos outros anos, com a média que se tem histórica ou não? O verão, na verdade, ele choveu um pouquinho acima da média, mas quando a gente fala em média, média não é algo que possa ser muito representativo, porque se um dia choveu muito, muito mesmo, e outros dias ficou muito tempo sem chover, na média a gente teve uma chuva boa, que é o que a gente fala. Este ano, na verdade, a gente teve duas grandes etapas aí. Como os dois últimos anos foram muito secos, este ano a gente está tendo a falsa ideia de que choveu muito, de que foi extremamente chovoso. A memória curta, né? E, na verdade, não. Ele foi assim, só um pouquinho acima da média. E outra coisa que a gente reparou é que, na verdade, não foram chuvas por muitos dias, mas a gente teve chuvas muito intensas em poucos dias e em poucas horas. Que é o que a gente chama de eventos extremos. Isso são os eventos extremos que o IPCC, que é o Painel sobre Clima Intergovernamental, mostra que você tem coisas extremas. Isso. Chuvas em excesso, falta de chuva, muita tempestade, muito calor, muito frio. Eu queria falar, a Andréia, ela é especialista em clima urbano, principalmente, queria que você falasse um pouco. Como é que vocês analisaram essas chuvas deste ano na questão urbana? Então, como a Priscila colocou, foram chuvas muito intensas, ou seja, choveu muito em pouco tempo. E como o solo urbano está muito impermeabilizado, então há dificuldade de escoamento. E isso causa os alagamentos. E nós temos observado também que a grande expansão imobiliária que ocorreu, que impermeabilizou muito mais áreas. E isso tende a agravar o problema. Eu vou perguntando uma coisa para vocês, voltando a falar a questão do Cantareira. Deu uma aliviada no Cantareira? Aliviou um pouco. Porque está todo mundo falando que agora está tudo bem. Não, está bem. Isso é um fenômeno, na verdade, que a gente tem que olhar não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Então, não é porque choveu este ano dentro da média que a gente vai ter para sempre água. Como a gente viu nos dois últimos anos, a gente teve uma seca muito intensa. Então, é muito importante que existam ações públicas, de uma forma geral, para que um ano de seca, dois anos, às vezes até três ou mais, que é o que a gente tende a ter num clima futuro, essa falta de água por um ano ou mais de um ano não seja tão intensa. Isso tende a se repetir mais. Isso tende a se repetir mais. Sim. Com qual frequência? Tem alguma base? Ainda, a questão dos eventos extremos, ela foi bastante destacada esse ano no IPCC e estão sendo feitos estudos, porque, em geral, as projeções, os cenários, são feitos para a média. Perfeito. Então, porque existe o problema também do evento extremo, ele ser um pouco mais raro. Então, há também a dificuldade de se estudar, como ele ocorre com menos frequência. Então, é mais difícil ter dados para se estudar. Então, os esforços estão sendo voltados nesse sentido de pesquisa, de se estudar, de se entender os extremos. Tá. E, assim, já são observadas, por exemplo, as noites mais quentes. Isso já ocorreu. Nós fizemos um estudo para Campinas também, em que a gente observou uma mudança no padrão da temperatura. Noturno? Não, da temperatura média. Da temperatura média. É, porque a variabilidade do clima, ela é natural. Só que, às vezes, tem uma mudança de patamar. Então, ela estava nesse patamar, vinha oscilando nesse patamar, e passou para um patamar superior, que foi o que nós observamos em relação à temperatura de Campinas. E esse é o problema quando a gente fala de média. Então, essa variabilidade... Expliquem para nós, para o telespectador, para mim, o que é a média. Porque a sensação térmica que a gente tem é que aumentou muito a temperatura nas últimas duas décadas. Essa é a sensação. Para quem tem a minha idade, que está em Campinas há muito tempo, você achar, pelo menos, você tem como imaginação que era mais frio antigamente. Que não fazia esses picos de calor como faz hoje em dia. Média, na verdade, é aquela história assim, né? Vamos falar em uma linguagem bem ampla. Se o senhor jantou dois frangos e eu não jantei frango nenhum, na média, o senhor jantou um frango e eu jantei um frango, né? Perfeito, perfeito. Então, é muito difícil quando a gente fala assim, choveu na média, a temperatura média está dentro da média esperada. É muito normal, dentro do clima, a gente ter essa variabilidade climática. tanto no mês, quanto no ano, quanto ao longo de anos. A média, ela é muito importante para a gente ter uma noção do que acontece. Então, assim, onde é que normalmente a gente usa a média? Em São Paulo, normalmente o verão é chuvoso e o inverno é seco. Porque na média, né, de pelo menos 30 anos aí, a gente tem mais chuva em janeiro do que em julho. Então, a média, nesse sentido, ela é muito boa porque a gente entende como que os fenômenos ocorrem numa média geral aí de, que nem eu falei, pelo menos 30 anos. No entanto, o que a gente vem observando nos últimos anos é que a gente está tendo um maior pico dessa variabilidade. O que quer dizer isso? Ou seja, chove muito em um dia, exemplo, né, de chuva. Então, a gente tem uma chuva muito intensa em um dia, como a gente teve alguns dias atrás, que choveu 69 milímetros em uma hora, que significa 69 litros de água por metro quadrado. Para a gente ter uma ideia, a Defesa Civil diz que se chover 30 milímetros por hora, já é suficiente para a gente ter muito estrago. 30 por hora? Isso, que foi aquele dia que teve aqueles alagamentos enormes aqui. Quando choveu 62... 69 milímetros... 69 milímetros em uma hora. Em uma hora, exatamente. Isso é muita água. É muita água. Então, o que a gente tem reparado nos últimos anos? Que a gente tem tido maiores picos dessas variabilidades. Então, um dia que chove muito, muito intenso, em pouco tempo e muitos dias sem chuva. O que talvez não esteja numa normalidade, porque o verão, normalmente, ele tende a ser chuvoso, ter vários dias de chuva. E não um dia com muita chuva e 15, 20 dias sem chuva. Isso dá para mostrar, isso comprovado, que isso vem mudando. Exatamente. Isso já tem muitos trabalhos científicos... Eu estou lembrando, eu estou lembrando de qualquer outro telespectador que vai lembrar um pouco. Quer dizer, quando você pensa um clima, uns 10 anos atrás, chamava-se de invernar, né? Que ficava uma, duas semanas que o sol praticamente não aparecia, né? Isso. Ficava coberto e chovendo sempre. Isso mudou. Isso mudou. Isso realmente mudou. O sol, você acorda, está limpo até duas horas da tarde. Não tem uma... E de repente vem aquela tempestade e tudo desaparece. É. Nesse verão, nós tivemos muitas chuvas convectivas. Ou seja, aquela chuva que dá no final da tarde. E onde é que as nuvens se escondem? Então, quando a gente fala na questão do aumento de temperatura, não quer dizer que... Porque países frios, por exemplo, pensam que vão ganhar área agricultável, né? Então, tem aquela percepção. Não quer dizer que vai aumentar linearmente. Não quer dizer que se um lugar tem 20 graus de média, ele vai passar para 22 somente. Mas esses dois graus significam mais energia no sistema. Então, significa, por exemplo, para a chuva, que vai esquentar mais rapidamente, então essa umidade... Vai subir, é isso? Isso. Essa umidade que está presente no ar, ela vai se formar uma corrente convectiva e vai formar essas nuvens de tempestade que nós vemos que elas são imensas, né? E que provocam... Isso em função, inclusive, desse calor. Sim. Porque... Desse aumento de temperatura, que vai, ela vai aumentando no decorrer do dia e ela faz subir esse vapor e causa chuva. E aí, essas correntes convectivas que a gente fala, que é esse ar quente subindo muito rapidamente, eles vão formar grandes gotas de tempestades tropicais e formam, inclusive, o granizo. Então, quanto mais quente o dia e mais úmido e quanto mais rápido se formarem essas nuvens, maior a probabilidade de a gente ter chuva de granizo. E vale também ressaltar que essas chuvas, na verdade, elas existem, né? Elas sempre existiram. Sim. Como está ficando mais quente, a gente está tendo mais eventos desses de uma forma mais intensa. Então, não é que é uma nuvem nova que nunca teve, ela sempre existiu. É muito normal em janeiro, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente ter essas chuvas de fim de tarde. O que a gente está vendo nesses últimos tempos é que como está ficando mais quente, que nem ela falou, a probabilidade de a gente ter esse tipo de nuvem de uma forma mais intensa, chuvas mais intensas, por menos tempo, né? Que aí chove muita água em menos tempo, está se tornando mais normal um pouco. Isso é bom ou é ruim? Essa chuva de uma vez só? Ela normalmente, quando é muita chuva, é muito intensa. Lógico que para a cidade é uma catástrofe. Isso a gente mostra em função das enchentes. Então, ninguém já, porque esse volume de água, para a agricultura, é bom ou ruim ou independente? Ou não tem, ou não tem... Aí depende do quanto as culturas agrícolas, de uma forma geral, estão adaptadas a esse volume de chuva muito rápido e muito intenso em pouco tempo. Para a agricultura, de uma forma geral, hoje, muita chuva em um dia só e muitos dias sem chuva é ruim, principalmente se a planta estiver numa fase fenológica, que ela tem que ter água por mais dias. Se ela estiver numa fase que ela não tem que ter água, aí você ficar alguns dias sem chuva, não tem problema. Agora, se ela estiver numa fase fenológica, que ela precisa de água constantemente, por muitos dias, mesmo que a chuva do mês seja na média, se chover toda média em um dia só e ficar 29 dias sem chuva, para as plantas, de uma forma geral, isso é ruim e causa perdas agrícolas. Para os sistemas, de uma maneira geral, os sistemas agrícolas, a sociedade, os sistemas biológicos, os eventos extremos, eles acabam causando algum tipo de impacto, em geral, negativo. Por quê? Eles estão adaptados para as condições médias. Existem os limiares, de tanto positivos quanto negativos, que a oscilação é normal, só que quando ultrapassa muito esse limiar, acaba tendo uma ruptura desse sistema. Por exemplo, alguns sistemas biológicos, quando há uma chuva muito intensa, eles têm um saneamento. Ah, perfeito. Provoca-se, por exemplo, as águas do rio, elas transbordam e levam nutrientes para as margens. Para as margens, sim. Sim, mas em geral, o que nós estamos observando é que esses limites, eles estão sendo muito ultrapassados. Estão sendo ultrapassados, mais do que vinha dentro de uma sequência histórica. A magnitude e a frequência. A magnitude e a frequência. Sim. Isso está, em muitas localidades, tem sido comprovado pela pesquisa. Quais, por exemplo, que você pode citar? Aqui em Campinas, nós fizemos uma pesquisa sobre precipitação. Então, nós consideramos eventos extremos de 50 milímetros, ou 50 litros de água. A pra cima. Isso, em 24 horas. E em quatro décadas, eles aumentaram significativamente, inclusive os eventos de 100 milímetros, que é muita água. Que isso não era comum. Porque Campinas, através do IAC, nós podemos saber isso, não é isso? O IAC tem aquela série histórica de chuva de mais de um século, não é isso? Acho que chega a 100 anos, isso. É, 100 anos, 1880. É mais de 100 anos. É mais de 100 anos. Eu sempre fiz um programa quando o IAC fez 100 anos, sobre essa série histórica de chuva do IAC. Faz muito tempo. Então, nós comparamos 1960, a década de 1960, a 1990, nesse estudo em particular. E ele foi progressivamente aumentando. E o que os modelos do clima hoje dizem, é que futuramente a gente pode ter maior, mais eventos desses estilos, de uma forma mais intensa e de uma forma mais frequente. Você falou década, eu tenho que encerrar esse bloco, mas como você falou década de 60, eu queria lembrar o seguinte. 61 teve uma seca no estado de São Paulo, que o IAC documentou, que foi a maior seca, acho que nos últimos cento e poucos anos. Nunca visto. 61 foi o ano que matou tudo. Ficou seis meses sem chuva. Esse fenômeno pode voltar a acontecer ou é uma coisa esporádica que aconteceu? Como é que... tem alguma explicação para esse 61 ou não? Esses fenômenos de seca e de muita chuva, né, eles ocorrem. Isso sempre existiram, não é a questão da mudança climática. Não. Não. O que a gente tem visto é que com as mudanças do clima, esses fenômenos tendem a se tornar mais intensos e mais frequentes. Perfeito. Então, não é que nunca teve seca ou nunca teve muita chuva. É sempre bom para explicar que já existiram momentos com muita chuva, momentos com muita seca, inclusive no estado de São Paulo, que teoricamente nunca tem isso. Inclusive, existem os grandes ciclos hidrológicos. Então, é muito normal a gente ter efeitos de secas e efeitos de muita chuva. Isso sempre teve. O que a gente tem visto é que com a mudança do clima, isso pode se tornar mais frequente e mais intenso também. Por exemplo... Eu vou ter que fazer um... Você vai falar daqui a pouquinho. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo no nosso programa de hoje, que a palavra-se está tratando das mudanças do clima e a mudança da cultura agrícola, em função dessa mudança climática mundial. E eu recebo a candidatura da RTV, a Andréia Cogna Vicente e a Priscila Pereira Couto. As duas são pesquisadoras do CEPAG Unicamp. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema mudanças de clima e mudança da cultura agrícola. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV as duas pesquisadoras do CEPAG e da Unicamp, que são a Andréia Cogna Vicente e a Priscila Pereira Couto. Eu queria fazer uma pergunta para começar esse segundo bloco, porque eu li recentemente um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Seca verde. O que vem a ser seca verde? Na verdade é assim, quando a gente tem um pouco de água para a planta, a planta tende a soltar folhas verdes. E aí, nesse caso, a planta vegeta. E ela vai indo bem e pode ser que falte água no solo ou falte chuva. E ela continua vegetando por um tempo, no entanto, ela não se reproduz. Então, ela não faz o grão, ela não faz a espiga, ela não faz o milho, a soja, enfim. E aí, então, a planta, ela está verde, mas ela não se reproduz, ela não gera o produto agrícola. Isso é muito mais comum no estado de São Paulo ou não? Isso é mais comum ou menos comum em São Paulo? Essa seca verde, temos? O ano passado, por exemplo, foi um ano de seca? É, aí eu acho que depende um pouco do como que está a variabilidade climática daquele ano e da cultura de uma forma geral. Então, se a gente está num ano de muita variação, principalmente de chuva, então, que nem nós havíamos dito. Então, choveu muito num dia. Muito num dia. Um ou dois dias. E depois ficou dez, quinze dias sem chover, é provável que a gente tenha isso sim. Tá. Uma pergunta, vamos voltar à questão do IPCC, que é o IPCC é o termo em inglês para o painel intergovernamental, né? De mudança climática, que em novembro de 2015, em Paris, foi assinado o Grande Acordo do Clima, que pela primeira vez, 192 países presentes, se não me engano, todos assinaram a redução da emissão de CO2, né? Para tentar frear o efeito de aquecimento global. Esse aquecimento global, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor para o telespectador, porque a gente sempre acha, quando eu falo assim, ele vai aumentar mais dois graus ou três graus. Primeiro já vem aquela imagem apocalíptica, né? Porque todo mundo vai falar que algumas cidades desaparecerão, que podem inundar Santos. Então, inclusive, tem estudos de quais cidades que desaparecerão com o degelo dos polos e que subiriam não sei quantos centímetros ou quantos metros. Se subir 20 centímetros, já é uma tragédia. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o telespectador se essa visão apocalíptica tem um pouco a ver, tem alguma realidade ou não, se tem, como é que é e como é que vai acontecer essa visão apocalíptica. Eu acho que vale a pena ressaltar que o clima está mudando sim, que a gente tem visto uma mudança no clima nos últimos anos e que as projeções... Dá para precisar nos últimos anos ou não? Por exemplo, o IPCC, ele traz que a temperatura média global, nas últimas três décadas, ela vem sendo progressivamente mais alta. Então, nós temos uma data, mais ou menos, nas últimas três décadas, que ela vem aumentando. Ela vem aumentando, principalmente a partir da Revolução Industrial. Sim, isso sim. Mas, assim, ficou muito evidente... Evidente nas últimas três décadas. É, nesse último relatório, porque tem ficado mais quente, progressivamente mais quente, nas três décadas. E isso interfere muito na questão dos eventos extremos, que causam essa mudança na variabilidade. Porque hoje, uma grande preocupação em relação à adaptação é a variabilidade. Porque os sistemas, eles estão adaptados às condições médias. Então, quando começa a variar muito, então a adaptação é mais difícil. É mais difícil, mas não é impossível. Então, assim, embora a gente tenha visto, então, que nos últimos anos está ficando mais quente, sim, a gente está tendo mais eventos extremos, e as projeções futuras dizem que tende a ficar mais quente, que tende a ter mais eventos extremos, mais intensos e mais frequentes, diversos setores, de uma forma geral, podem se adaptar. Sim. Inclusive, o setor agrícola. Então, existem diversas ou algumas atividades de adaptação a um cenário do clima futuro diferente do atual, como também existem atividades de mitigação, né, a esses excessos de vários gases de efeito estufa. Então, assim, existem sim formas de adaptação e mitigação. Então, nem tudo está no fim do mundo, exatamente. Não, porque, não é verdade, dá-se uma visão meio apocalíptica, que vai. Como eu, às vezes, eu me vejo diante de algumas postagens, alguns e-mails que eu recebo, tem algumas pessoas esperançosas que fazem isso. Espera aí, se piorar, se degelar o pólo, vai ter um grande lugar para plantar, que é o pólo. O pólo pode plantar um trigo maravilhoso no pólo, que deve dar um trigo fantástico, né. Então, eu tenho sempre o pessimista e otimista nas mudanças do mundo. Isso. E, na verdade, as mudanças, elas estão mais intensas, mas elas vão ocorrendo aos poucos. Então, assim, e a capacidade que os setores, de uma maneira geral, têm de se adaptar a essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos é muito grande. E elas têm que vir de diversas escalas, desde a escala inferior, né, do homem até a política. Eu acho que isso é um gancho, Priscila, para a gente falar uma coisa, inclusive, que o CEPAG teve alguns estudos na questão da plantação de café no estado de São Paulo. Não só a questão da mudança climática, como os estudos que a Embrapa, o Instituto Agronômico, é responsável pela adaptação de culturas para os cães mais comunos. Não é isso? Quer dizer, o homem sempre conseguiu, e a ciência também, dar resposta à mudança. Porque o IAC é extremamente importante, tem na sua história, no cruzamento de sementes, como o soja do cerrado e outras coisas todas. Não é isso? Tem vários tipos de café que o IAC é responsável para o estado de São Paulo, para o Brasil, de uma certa forma. E a Embrapa é realmente a grande empresa inovadora do Brasil. Nós conseguimos plantar soja onde jamais conseguiríamos, fazendo modificações na semente. Isso junto com o clima, você vê isso como uma... Eu queria que você explicasse já o que já aconteceu com o café, com a mudança do clima em São Paulo. Então, que isso também não é um fenômeno desconhecido. Não, não é. Ele tendeu a ir para outros locais, que naquela época eram mais frios um pouco. E também surgiram outras atividades na própria cultura, como por exemplo, a arborização na cultura, que evitava justamente esses picos extremos. Então, um pico de muito frio na época, porque na época a gente tinha muita geada. Então, existem sim atividades de adaptação que podem ser feitas em diversas escalas. Desde a escala da planta, então a gente modificar a planta, por exemplo, geneticamente, para ela conseguir ficar num clima mais frio, ou num clima mais quente, ou mais seco, ou mais úmido. Incluindo também nas outras escalas de atividades agrícolas de uma forma geral. Então, por exemplo, arborizar culturas, que você pode... Isso resolve... É uma das formas de adaptação. Uma das formas de adaptação é voltar a arborizar o campo, vamos assim dizer. Isso, porque ele faz sombra, então você vai ter ali um microclima de plantio mais ameno, entre aspas, e que pode sim ajudar a cultura a sofrer menos com essas altas variabilidades. Altas variabilidades. O que deve ser olhado nessa fase só é um estudo mais aprofundado para saber qual que é a espécie mais indicada para sombrear aquele local, de quanto por cento deve ser o sombreamento, porque senão você tira toda essa parte de radiação, pode ser que a planta, economicamente, ela não responda muito bem. Então, tem que ter, sim, estudos locais para entender quais são as plantas mais indicadas para esse sombreamento de uma forma geral. Eu acho que, quando eu preciso estar falando isso, eu queria só pedir para André explicar um pouco, porque esse fenômeno, se a gente for pegar uns mapas, eu me lembro que tinha no, não sei se era, tinha um museu aqui em Campinas que tinha esses mapas que eram absolutamente impressionantes, eram sobrepostos. Até os anos 50, o Estado de São Paulo tinha mais ou menos 60% coberto de mata. É uma coisa impressionante. Quando você ir tirando década por década o mapa, em 30 anos reduziu a 7 ou 8% a área coberta do Estado de São Paulo de mata. Isso provocou, talvez, essa parte do aquecimento, independentemente dos estudos de PCC, esse desmatamento brutal do Estado em quatro décadas, provocou essa mudança extensa. E isso causou um problema muito maior para as cidades. Aí que eu queria pedir para André, André com a Gravisente, aqui explicar um pouco para a gente, porque todo mundo fala assim. Não, antigamente, Campinas fazia frio, antigamente, São Paulo era conhecido como cidade da garoa. Deixou de ser garoa porque acabaram toda a arborização da área da São Paulo. São Paulo tinha garoa quando tinha um milhão, agora tem 22 milhões tudo cornubado. Quando você retira a vegetação, retira a umidade, porque a planta, ela também, a gente fala que ela evapotranspira. Como que é isso aí? Então ela solta, nós transpiramos. Isso, e a planta também? A planta também, e ela também evapora uma porcentagem da água. Então, ela armazena água no seu sistema e ela libera isso para o ar. Então, quando se remove, se cria um ambiente menos úmido. E se cria um ambiente mais quente também, porque a energia do sol que chega para aquecer a superfície, uma parte dela é usada pelas plantas para fazer a fotossíntese. Então, quando se remove as plantas, toda essa energia do sol fica disponível para aquecer os edifícios, aquecer o asfalto, aquecer as calçadas, e depois essa energia vai sendo liberada. E vai aquecer o ar que está no entorno. Então, nós vamos ter, as cidades são mais quentes e mais secas. E isso é impeditivo de chuva também, não é isso? Sim. O excesso de calor, que dá o ajustamento inverso, você esquenta muito e a hora que revivera o calor também impede a chuva, não é isso? Impede porque vai ter menos umidade. Então, para chover precisa do quê? De umidade e precisa de algumas condições para que essa água precipite, que ela caia. Então, quando você cria um ambiente mais quente, nós vamos ter correntes de vento também, que tem diferença de pressão de um lugar para outro. Um lugar vai esquentar mais do que o outro. Então, nós vamos ter correntes muito fortes no interior da cidade, correntes de vento. E essas correntes levam a umidade para longe. Isso explica um pouco por que arma arma e a chuva não cai. Sim, porque não tem peso suficiente, umidade suficiente para essa gota cair. Porque isso é muito comum, principalmente no ano passado, que tinha pouca chuva, que ele começava a pretejar e de repente não acontecia nada, não é isso, irmão, nos grandes centros? A formação da chuva é muito complexa, então ela pode ocorrer ou não por diversos fatores, mas sim... Explica um pouco, eu queria saber por que é complexa a formação de chuva. Porque, imagina, a água precisa entrar em estado de vapor para subir até algum nível da atmosfera, que ela se resfrie, se condense e caia. Só que existem correntes ascendentes, correntes de ar ascendentes, que empurram essa gota para cima. Então, ela precisa atingir um peso e um tamanho suficiente para vencer a força da gravidade, para poder cair. Então, nesse processo, às vezes, as correntes convectivas são muito fortes e elas são levadas para uma região em que não há tanta umidade, então ela vai evaporar novamente, essa gotinha vai evaporar novamente, ela fica lá em forma de nuvem, mas não cai. Às vezes, a umidade também não é suficiente, naquele local ela não cai. E, às vezes, simplesmente não acontece. Não acontece. É muito complexo. É, não, é isso mesmo. Eu acho que essa mudança do uso do solo, de uma maneira geral, interfere muito nisso. Tanto a mudança do uso do solo, de que antigamente era mata e depois virou grande parte solo urbano, como também a mudança do uso do solo, que há muito tempo era mata e depois virou culturas agrícolas. Aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Isso é mais ou menos irreversível. Não sei, eu estou chutando aqui. Mas, ele é irreversível, mas você está falando que tem jeito de... De adaptar. De adaptar. Isso. Porque, quando nós estamos falando, no momento que você, inclusive com toda a legislação que existe hoje contra o desmatamento, que ela é levada a sério em todos os estados, né? Inclusive, mexer um pouco, reduzir, não era para ser 30%, voltou ser 20% a área de mata, né? Bular um pouco a lei. Mas, mesmo assim, o que está desmatado não voltará a ser mata no estado de São Paulo. É, ele pode, ele provavelmente não vai voltar naquele solo original, mas existem ações de reflorestamento... Agora, isto, isto você tem uma reciprocidade, o interesse por parte dos proprietários agrícolas, eles chegaram a essa conclusão que é melhor, tratar da terra, tratar do clima do que perder a sua planta, não? Eu espero que sim, que eles cheguem nesse ponto. Eu acho assim, ó, que tem de diversas escalas. Então, em algumas escalas, talvez sim, alguns produtores chegaram a esse ponto. Tanto os produtores agrícolas, quanto indústrias agrícolas. E tem ainda alguns produtores agrícolas que não acreditam nisso, que simplesmente ignoram esse fato. E que acreditam que o clima está assim, porque era para ser assim. Então, e essas atividades de adaptação, na verdade, elas têm que seguir todas essas escalas. A escala do produtor local, a escala da indústria e a escala das grandes ações públicas, de uma forma geral. Então, que não adianta nada o produtor querer adaptar a sua área se ele não tem um financiamento em cima disso. Se ele não consegue financeiramente plantar árvores junto com a sua cultura. Se ele não tiver um incentivo, ele não vai fazer isso. Exatamente. Então, todas essas escalas têm que estar, de uma forma geral, interligadas. Eu acho que uma questão chave, quando a gente fala da questão da mudança do uso do solo, da expansão das áreas agrícolas, é a produtividade. Porque, em se aumentando a produtividade das culturas nas áreas já ocupadas, nas áreas agrícolas já ocupadas, não há necessidade de expansão. Então, essa também é uma das chaves da adaptação. Que aí entra nesse âmbito político, da vontade, do gerenciamento, da tomada de decisão e também entra no âmbito da adaptação biológica. Que, no caso... Mas eu acho que isso também pode ser uma decisão governamental. Porque, dizem os agrônomos, de uma forma geral, quando houve a discussão da cana-de-açúcar, que vocês podiam falar uma parte no próximo bloco, porque o Sepagre também estava estudando a mudança, em função da mudança climática, a mudança do centro produtor de cana. Não é isso? Mas lembrando que, quando houve, lá há 10, 12 anos atrás, que o Brasil seria o grande produtor de álcool, lembra? Para reduzir a poluição mundial e tal, que depois dessa política também desapareceu, em função do pré-sal. Dizia-se, naquela época, que não precisava fazer um, desmatar um alquírio a mais, que o que tinha era suficiente. Para plantar álcool, para abastecer 10% do mundo e continuar produzindo alimentação, em função da produtividade agrícola. Mas, esse era o debate que você tinha 12 anos atrás. É, e hoje a gente ainda tem isso, porque é muito errado a gente pensar que, para aumentar a produtividade e a produção, você tem que expandir áreas. Se você plantar de uma forma inteligente, se você plantar de uma forma conservacionista, se você plantar nas épocas indicadas pelo zoneamento agrícola, de risco do clima, então, se você plantar de uma forma inteligente, você consegue uma alta produtividade. Nós vamos ter que fazer um intervalo, já passou o tempo, vamos voltar no último bloco, falar um pouquinho dessa questão do zoneamento agrícola, está certo? Está certo. Porque isso tem uma importância, inclusive, com o papel da Unicamp e o Cepagre, nesta questão, inclusive, do financiamento agrícola, em cima do estudo de chuvas e clima. Voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios a Andréia Coga Vicente e a Priscila Pereira Coutre, ambas pesquisadoras Cepagre, e o nosso tema é Mudanças de Clima e Mudanças da Cultura Agrícola. Nós voltamos já já com a palavra. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Mudanças de Clima e Culturas Agrícolas. E eu recebo aqui nos estúdios da FTV as pesquisadoras do Cepagre, que é o Centro de Pesquisa Meteorológica e Climática Aplicada à Agricultura, da Unicamp, as pesquisadoras Andréia Coga Vicente e Priscila Pereira Coutre. Eu queria fazer, nesse bloco de encerramento, uma questão seguinte. Como é que funciona, como é que vocês entendem a questão do zoneamento agrícola? Qual a importância do zoneamento agrícola com a questão do clima? Eu faço aqui para a Priscila. O zoneamento agrícola de riscos climáticos, ele está diretamente relacionado com o clima. Então, é quando plantar, onde plantar, em que época do ano plantar. Então, é o que plantar, quando plantar, em que época do ano plantar, para que a sua cultura tenha 80% de chance de sucesso de não sofrer adversidades no clima, numa fase que ela não pode ter essa diversidade. Ou seja, qual cultura eu vou plantar, em que época do ano eu tenho que plantar, e onde eu tenho que plantar, para que na época que ela mais precise de água, ela tenha chuva. Ou, na época que ela não pode ter água, caia numa época seca do ano. Então, a isso a gente dá o nome de zoneamento agrícola de riscos climáticos. É um programa... Isso vem mudando, esse zoneamento? Ele vem mudando nas últimas décadas? Esse zoneamento, anualmente, ele é refeito, né? Para que a gente inclua essas novas séries climáticas. O que tem se feito nos últimos anos é gerar esse zoneamento agrícola. Isso é disponível, só para fazer um parênteses, disponível para a população? É disponível... No site do CEPAGRE. No site do CEPAGRE, no site da Embrapa e no site do Ministério da Agricultura. Isso. Porque o zoneamento agrícola, ele virou lei. Ah, é lei? É um estudo que virou lei. Então, provavelmente, o produtor rural, ele consegue com maior facilidade crédito rural quando ele planta nas épocas indicadas pelo zoneamento agrícola. Ah, está perfeito. E o que a gente tem feito nos últimos anos, né? Fizemos um grande estudo em 2008, que está sendo refeito agora. Que está sendo refeito, né? Agora... O mesmo estudo. O mesmo estudo, mas com novos dados de clima. É, como o zoneamento agrícola de riscos climáticos vai estar nos cenários climáticos futuros. Então, em 2008, nós fizemos isso com os modelos climáticos da época para nove culturas agrícolas. E dessas nove culturas agrícolas, grande parte delas iam perder áreas aptas ao plantio. Ou seja, áreas que, climaticamente, são indicadas ao plantio. Entendi. E esse estudo, ele está sendo refeito agora porque, hoje em dia, a gente tem acesso a novos dados do clima futuro. A novas projeções do clima futuro. Então, nós estamos, tanto numa escala mais regional, quanto numa escala global. Então, a gente está rodando de novo esse zoneamento agrícola de riscos do clima, para saber como que as culturas vão reagir, então, nesses cenários climáticos futuros que não são iguais ao atual. O que existe pode mudar. Pode mudar. E provavelmente vão mudar. Aí, eu queria perguntar, e vocês duas vão se encaixando agora para essa coisa do futuro, né? Andréia, como é que você vê, qual que é a projeção dessa mudança? O clima é na questões urbanas. Bom, a tendência seria aumentar, que os modelos do IPCC têm projetado, seria aumentar, então, a ocorrência de eventos extremos, aumentar a temperatura. E eles traçaram vários cenários, que eles chamam de cenários representativos. Que, no caso, eles consideram a capacidade de aquecimento de acordo com as emissões de CO2. Então, se parar agora e se fizer medidas para que essas emissões diminuam, Então, nós temos um cenário otimista, com menos aquecimento, com aquecimento menor, e, consequentemente, com menos impactos. Um cenário na média e um cenário pessimista, caso não se faça nada e continue se emitindo. No caso, nós trabalhamos bastante lá no CEPAD também com o cenário que é o 8.6, que se chama que é o cenário que seria o mais pessimista, porque é o que os dados têm mostrado que vem acontecendo. Que, realmente, os cenários pessimistas que foram feitos no passado, eles têm se concretizado. E não significa, como a Priscila falou, que tudo vai acabar. E dentro desse cenário pessimista, o que é que nos espera? Seria um aumento de cerca de 4 graus. 4 graus? Na temperatura. Em quanto tempo? De 2 a 4 graus. É, de 2 a 4, não é isso? De 2 a 4. Na média mundial. Isso, na média mundial. Isso nos próximos 100 anos? Nos próximos 100 anos. Isso é uma loucura, isso é muita temperatura. É porque é uma questão de continuar nesse ritmo... Nesse ritmo de emissões. De emissões. De gases de efeito estufa. Por isso que é tão importante essas atividades de mitigação desses gases de efeito estufa, e também as atividades de adaptação de diversos setores, não só o agrícola, mas inclusive o agrícola, a esses possíveis cenários climáticos futuros diferentes do atual. Por exemplo, o zoneamento, que é feito utilizando os dados dos modelos globais, ele é uma tentativa, ele é uma ferramenta de adaptação. Então, o CEPAG tem feito esses exercícios de pesquisa, então nós já ouvimos até que vocês são alarmistas, estão querendo acabar com a cultura. Na verdade, não. É mostrar futuros possíveis. São cenários. Esse é o papel, inclusive, da universidade. Vale ressaltar que não é previsão. Estudar e mostrar cenários que eles podem realmente ocorrer a persistir o que está acontecendo. Vale ressaltar que são projeções e não previsões. É, a gente tem sempre que deixar claro que a ciência, ela aponta, não é isso que vai acontecer. São previsões em cima desses dados. No meio desse caminho, tem pesquisa com carro elétrico, carro de hidrogênio, etc. E abandone um modelo de fóssil. E o uso de combustível fóssil pode mudar o cenário mundial. Inclusive, hoje tem muitos dados que a gente subestima. Então, por exemplo, já é sabido que diversas culturas agrícolas, elas conseguem sequestrar esse excesso de CO2 que a gente tem no ar. As plantas, de uma forma geral, elas utilizam o CO2 e elas armazenam esse CO2 na sua biomassa. Então, se a gente conseguir plantar mais e reflorestar áreas e continuar as culturas agrícolas, que nem eu já havia dito, de uma forma conservacionista, a gente consegue mitigar aí uma grande parte desse excesso de gás de efeito. Agora, o que vocês tomassem, eu sei que não era muito de vocês, o boi continua sendo culpado pela poluição brasileira ou não? Então, diversos estudos apontam que o boi emite altas quantidades de CH4, que é o gás metano. No entanto, diversos estudos também mostram que o sistema como um todo do pasto, do boi e do solo, consegue sequestrar grande parte desse CO2 atmosférico. Então, embora ele emita muito CH4, ele também sequestra CO2. Acho que nós temos o maior rebanho agrícola, o maior rebanho do mundo, me parece. O Brasil, quase 200 milhões de cabeças. Então, mas se o pasto for bem adubado, manejado, manejado de uma forma conservacionista, pode ser... Ele acaba absorvendo a maior parte dessa emissão desse gás. Grande parte dessa emissão, exatamente. E grande parte desse CO2, eles não contam, eles só contam o que o boi emite. Mas dentro desses cenários que a gente tem que ver da universidade, porque quando você pega as decisões do IPCC, elas são otimistas por um lado, mas você pega decisões por outro lado, da Suprema Corte Americana, dizendo que os Estados Unidos não têm que seguir a decisão do IPCC. Isso parece que joga um pouco de água em cima da fervura, dessa vontade de mudança. Mas isso o mundo inteiro também pensa. Ninguém está falando para parar a emissão da noite para o dia. Senão separaria a China, separaria todos os Estados em desenvolvimento aí. Mas numa visão média, vamos dizer que não seja a mais trágica aí, André, a pior dela. Vamos ficar na segunda hipótese. Que você tenha uma bem redução de poluição daqui a década de 2050, 2040, mais ou menos. Qual que seria o cenário? Bom, por exemplo, para a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Nós fizemos um estudo do setor sucro-alcooleiro, utilizando dois modelos do IPCC, os dados climáticos de dois modelos, para o zoneamento. Então, o que se observou, fizemos para cinco estados, a maior região produtora do Brasil. São Paulo perderia cerca de 40% das áreas aptas, que hoje são aptas para a cana-de-açúcar. Perderia. Num cenário futuro, ele sofreria com restrições hídricas. Então, a cana-de-açúcar, nessas regiões, diminuiria a produtividade. Vai se plantar? Sim, se plantaria. Só que aí nós temos o problema da produtividade. Então, o cenário, ele mostra essas perspectivas para Goiás também, Mato Grosso do Sul. Só que ele é um instrumento para se pensar medidas de adaptação. Bom, essas variedades que nós temos atualmente, com essas necessidades agrícolas, elas sofreriam com restrição hídrica. Então, há tempo de se tomar medidas de adaptação, como, por exemplo, melhoramento genético da cana-de-açúcar, né? Para que as novas variedades ficassem mais adaptadas a esse novo cenário. Isso também se fez com o trigo, se fez com a soja também, né? As adaptações, né? Para o clima. Sim, sim. Para incluir para o cerrado, né? Houve toda uma adaptação da soja para o cerrado, senão o cerrado é um dos maiores produtores de soja do mundo. É, na verdade, essas atividades de adaptação da agricultura ao clima ocorrem desde sempre, né? Então, é por isso que quando a gente traça esses cenários e a gente escuta que o mundo vai explodir, ninguém planta mais nada, não é bem assim. Existem, sim, atividades que têm sido feitas desde sempre e o que cabe a nós agora é refletirmos como agir de agora em diante, que nem a Andrea falou, nesses possíveis cenários futuros. Eu acho que a minha vida no Unicamp começou com divulgação científica desse ano, porque eu me lembro que a primeira vez que eu descobri que o milho que nós comemos, maravilhoso, inicia no México numa espiga deste tamanhinho, que é o, acho que o vegetal mais pesquisado do mundo é o milho, né? É uma coisa impressionante, quer dizer, os aztecas e os maios, o milho era deste tamanhinho e hoje você tem espigas de milho gigantesco, alimenta o mundo inteiro, e vem com mudanças genéticas, né? Quer dizer, o homem sempre se adapta ao clima e ao mundo. O homem tende a se adaptar, né? E a mudar o mundo também, né? Isso. Então, nesse cenário, você acredita, eu acho que isso foi bom você colocar, porque todo mundo fica vendo como uma coisa apocalíptica, que vai esquentar, que o mundo vai acabar, que vai... um pouco meio sem perspectiva. Eu acho que o importante é mostrar que o noticiário catastrófico não leva a nada. Eu acho que se esse cenário existe, vamos tentar ver dentro desse cenário o melhor dele. Não é isso? Eu acho que esse é um pouco o papel da universidade, pensar dentro do pior o melhor cenário que possa existir. É a perspectiva de novas oportunidades que surgem. Então, uma mudança, ela gera realocações, rearranjos, mas também surgem oportunidades. Sai o velho, entra o novo também, né? Mesmo na agricultura, não é isso? Mesmo na agricultura, inclusive na agricultura. Inclusive, principalmente na agricultura, né? Até que não inventem outras coisas, nós dependemos dela para sobreviver, né? Mas em São Paulo, vamos dizer, vamos dizer Brasil, aumentando o clima a dois graus, o que muda? É, diversas plantas devem perder áreas aptas ao plantio, atualmente aptas ao plantio. Café, soja, laranja pode ser prejudicada. Pelo estudo que nós fizemos em 2008, que já faz um tempo, né? Com aqueles dados antigos, somente a cana e a mandioca que não iriam perder áreas aptas ao plantio de uma maneira geral. Somente a cana e a mandioca. E a mandioca, é. E depois, inclusive com esses novos estudos, a gente viu que não é bem assim, que a cana também pode perder áreas aptas ao plantio. Mas, assim, é claro que vale ressaltar que a gente perderia essas áreas aptas ao plantio se nenhuma atividade de mitigação ou de adaptação fossem feitas. Então, o que cabe a nós agora é gerar esses novos cenários, é entender, sim, que o clima está mudando, que o clima tende a ser de uma outra forma futuramente e como é que as plantas cultivadas hoje podem se adaptar nesse clima futuro. Então, elas podem perder áreas aptas ao plantio em alguns locais, mas podem ter áreas aptas ao plantio em outros locais, algumas culturas podem migrar de áreas, podem ir mais para o sul, ou mais para o norte, ou para o nordeste, enfim. Vai ter, sim, uma nova geografia de produção agrícola, de uma forma geral, mas as culturas, elas têm que ser adaptadas e têm que ter, sim, atividades de mitigação. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, né? Quando a gente está esperando que a temperatura média aumente. Isso quer dizer que a temperatura do nordeste ficará mais quente que o sudeste? É, quando fala assim, a temperatura média, a temperatura média é do globo da Terra, né? Certo. A Andréia até pode explicar melhor que nas latitudes médias deve ter um aumento maior do que essa média geral. Isso, aonde que fica, concentra mais? Então, aí depende muito, por exemplo, da distribuição das terras. Locais com maior continentalidade vão aumentar mais. E a previsão é que locais já quentes, eles esquentem mais, fiquem mais quentes. Os lugares mais quentes esquentarão mais. Esquentarão mais. Por exemplo, uma coisa que se discute muito hoje é a questão do jato polar, que é uma corrente de ventos que passa em altitude. Então, essas ondas de frio e de calor muito intensas que estão acontecendo na Europa, no hemisfério norte, estão sendo associadas à mudança dessa corrente. Porque o degelo dos polos faz com que essa corrente fique mais ondulada. Tem uma série de aspectos físicos que fazem com que ela fique mais ondulada. Então, ela leva um pouco mais de calor para algumas latitudes e traz um pouco mais de frio para outras latitudes. Então, aí tem essas grandes diferenças térmicas entre os locais. Então, isso é uma teoria que tem sido muito estudada e é o vorticipolar. É o vorticipolar. Então, na verdade, a gente ainda está tentando entender. Os cientistas estão tentando entender realmente os impactos. Então, existem essas projeções muito baseadas na média, mas, por exemplo, esse é um dado novo. Esse é um dado novo. Esse é um dado novo. E aí vale ressaltar que essas mudanças do clima não tendem a ser iguais para todos os locais. Então, locais que atualmente são mais quentes, como o Nordeste, como a África, e que também são mais pobres, tendem a sofrer um pouco mais. Tanto para se adaptar, porque eles não vão ter recursos... Isso desde que a mudança climática começou, a grande discussão, sempre se falava, na discussão mundial, os países mais pobres são os que mais sofrerão. Também tem havido uma rediscussão disso. Sim, tem um pesquisador que ele colocou que sim, realmente, porque a adaptação, ela depende muito de recursos. De recursos, sem dúvida. Sim, mas também, por exemplo, no caso de uma grande catástrofe, as populações mais tradicionais, elas são mais resilientes, porque elas conseguem lidar mais com o ambiente e dependem menos de recursos. Sim, aí sim, aí eu entendo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria ficar conversando, porque tem um monte de coisa que é dúvida para todo mundo. Porque as pessoas leem, 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 mas isso, a explicação, na verdade, é um pouco falha nisso, de querer entender mesmo até as temperaturas. E é uma coisa, parece velha, mas ela é nova para a humanidade como um todo. Esses grandes fenômenos, ainda vai levar um tempo para as pessoas entenderem. Mas se todo mundo entendesse, se fizesse uma pequena parte que fosse, já podia melhorar um monte. Se todo mundo plantasse uma árvore, conseguisse no campo, colocar em convivência conjunta a árvore e as plantações, o trigo, o milho, seria muito melhor do que ver aquelas imagens que você tem quilômetros e quilômetros sem uma árvore. E as pequenas ações, né? E as pequenas ações sempre. E não jogar lixo na rua. Não jogar lixo na rua, né? E não jogar garrafa de pet dentro do mar, dentro do rio, que a gente vê todo dia. Essas pequenas ações do seu dia a dia podem contribuir para que melhore. Pelo menos se você se sente um pouco útil como cidadão do mundo, onde todos nós somos, né? Inquirinos desse planeta chamado Terra. É, porque no fundo a responsabilidade é nossa. Com certeza. Queria agradecer imensamente a Andréia Coga Vicente, a Priscila Pereira Coutre, pesquisadoras do CEPAG, que é o Centro de Referência Nacional de Clima da Unicamp. Muito obrigado a vocês e muito obrigado ao nosso telespectador. E até o próximo Palavras Cruzadas. e o próximo Palavras Cruzadas. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti